Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Esse cara ainda está lá, esse subprocurador ainda está lá? A imprensa não está fazendo um escândalo com isso aí? O sujeito faz representação de acordo com a conveniência das autoridades? É esse cara que quer investigar o Sérgio Moro e a Lava Jato? Isso aí dá expulsão, dá demissão do serviço público. Onde já se viu o procurador pedir licença para a autoridade? Escreve aqui o que você quiser que eu represento. Tinha que ter, sim, a quebra de sigilo telemático e telefônico do furtado agora. Para saber quem está orientando ele. Nessas representações envolvendo Alvarez e Marçal.